Aqui eu olho a pena, que mata e golpea Eu mesma vou te entregar à polícia Mesmo me doendo a alma Eu tenho que te entregar à lei Vai Vai logo E o tempo que ainda lhe resta de vida Não vai ser suficiente para me pedir perdão Essa não era a melhor forma de enfrentar o César, Rebeca Cala essa boca, víbora Você se enganou de método Você é uma víbora Vamos, Júlio Não devíamos ter vindo aqui Vamos Eu já imagino esse neném correndo por toda a casa Ai, fofinho Eu posso pegar, Fabrício? Claro Ai, fofinho A partir de agora, vou dar todo o meu amor aos meus sobrinhos Incluindo o Henrique Fabrício Você não se importa de eu ser a idética e pegar o meu sobrinho? Não Não, Verônica A sua doença não é transmitida por beijos, abraços E muito menos por amar o meu filho Obrigada por não me discriminar Ninguém tem o direito de discriminar as pessoas infectadas pelo vírus Então não fale mais nisso Você ama o meu filho e eu vou ensinar a ele te amar E a gostar de você como uma verdadeira tia Obrigada Olha as mãos em vez dele Renata, olha o que meus amigos da Alemanha me mandaram Olha O quê? Olha Não pode ser A câmera de segurança próxima à casa do cardiologista assassinado Capturou uma mulher que saia do edifício Nenhum dos moradores a reconhecem Olha Olha, aqui está a foto dela A Berta A Berta É É, é a Berta Eu não entendo como a Berta pode me arrancar dos braços da minha avó, padre Por quê? É Nós soubemos durante a sua gravidez E achamos que não era o momento oportuno para te contar Essa Berta é um monstro mesmo Eu juro que sempre achei que fosse órfão, mas não Agora eu entendo todas as lembranças que tive na fazenda Claro, eu morei lá E quando eu contei para aquela infeliz A idiota me disse que eu nunca, nunca tinha estado na fazenda Como pode ser possível? Calma Calma, amor Da Berta podemos esperar qualquer coisa, filha Agora, pelo menos, eu já sei qual é a minha origem Eu já sei de onde eu venho, Luís Alberto Finalmente Poderei rezar e pedir pelo descanso da minha avózinha e dos meus pais A Tomásia foi uma grande mulher Íntegra e firme Na igreja eu tenho algumas cartas que ela deixou para você Junto com seus documentos originais Pode deixar que eu aviso para onde mandá-los, padre Obrigada O Alessandro está demorando muito, padre Não podemos esperar por ele mais tempo Você tem razão, Luís Alberto Nós não podemos continuar aqui Nós temos que ir embora Ah, mas por que a pressa? O César não sabe onde vocês estão Aqui não correm nenhum perigo Por favor, fiquem tranquilos Tentem relaxar, por favor Sabe, padre? É que, sinceramente, eu não sei o que está acontecendo Mas alguma coisa me diz que temos que ir embora agora Eu não sei, eu sinto isso Eu disse A Berta é capaz disso e de muito mais Ela mesma me confessou Ela me disse outra coisa E eu, por ser ambiciosa e estúpida, acreditei O que foi que ela te disse? Ela disse que aquela amiga que morreu Tinha deixado ela como herdeira De duas propriedades Uma em Stuttgart e outra em Düsseldorf E por isso ela tinha viajado para a Alemanha Mas O que eu não entendo É o que os médicos poderiam saber da Berta Para que ela quisesse assassiná-los A Berta não sabiam nada Mas eles sabiam tudo da doença da Florencia E a minha madrinha suspeitava de alguma coisa Por isso queria que enviassem o histórico para ela Claro Segundo a Berta, ela adorava a Florencia Mais que a ninguém A verdade é que A Berta é muito esperta Também temos que reconhecer que é uma mulher muito inteligente Ah não, bom, não se pode dizer o contrário Não É astuta e cínica É muito Por culpa dela, a Florencia está morta Eu acho melhor ela não aparecer na minha frente Porque eu sou capaz de acabar com ela Não, não, Fabrício Você não ganha nada se aborrecendo E de qualquer jeito, isso não vai trazer a Florencia de volta Agora o que temos que fazer é ser mais espertos que ela É, temos que fazer alguma coisa para pegá-la Mas eu não sei Charo Você sabe em que veterinária ou em que lugar a Berta deixava o Lucas? Sei sim Lá na cozinha eu tenho um cartãozinho da caminhonete Que levava e trazia o Lucas cada vez que a dona Berta viajava Pega o cartão, Charo Anda, vai logo O que você pretende fazer? Você não está pensando em maltratar esse cachorro? Não, não, não Ah, mas para devolvermos ele A Berta vai ter que confessar muitas coisas se quiser recuperá-lo E nós vamos gravar tudo o que ela disser Ai, não Oi 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 Ai, olha o fofinho Ai, já sei Oi, Verônica Ele está dormindo Que bom que está aqui Você podia ir buscar a mamãe lá no hospital? Claro Aconteceu alguma coisa? Temos que ir imediatamente para a fazenda As passagens já estão reservadas Quando o Alessandro chegar, nós saímos Tá bom Eu vou fazer a mala Verônica, vem comigo Ah, eu vou com você Com licença A vontade Eu desejo a vocês uma vida cheia de paz e tranquilidade, filhos Deus saberá premiá-los por terem agido com nobreza Obrigada, padre Quando o Alessandro chegar, nós vamos Mal teremos tempo de chegar ao aeroporto Ele já deve estar a caminho, sabe que não podem esperar Com licença Tudo bem Alô? Ah, o que deseja a madre? Não é possível? E o que disse o médico? Não chora, meu amor Ah, eu vou para aí, obrigado Eu tenho que ir Um dos meus paroquianos está agonizando E eu tenho que fazer a extrema unção Não se preocupe, padre Nós esperamos o Alessandro Bom, então chegou o momento de nos despedirmos Padre, antes do senhor ir Eu quero que nos dê sua benção Gostaríamos que o senhor nos casasse Mas eu prometo que Na primeira oportunidade que tivermos Núria vai ser minha esposa Terá ante Deus Que Deus os mantenha unidos Para sempre, filhos Em nome do pai Do filho E do Espírito Santo Amém Sejam felizes E vivam sempre com amor Pode deixar, padre Eu já vou Eu te acompanho Adeus Dentro de pouco tempo, meu amor Tudo isso vai ser como Como um pesadelo Não chore Alessandro Então estão esperando aquele infeliz Meu Deus Que pena Traidores Não Não, César Não Fale com isso Não Onde você vai, sua cachorra Onde você pensa que vai, sua pilantra Um grito Um grito E eu arranco todos os seus dentes, sua idiota Para com essa mania de bancar a heroína da história Miranda, por favor, age como a mulher inteligente que você é E defende o que é seu O Alessandro nunca foi mal Para ele primeiro esteve a vingança Depois os negócios Comprovar a inocência dele A Liliana E para terminar Essa menina Uma menina que ele mal conhece É Mas em quem o Alessandro depositou o seu amor de pai, entendeu? A única coisa que eu entendo é que você está tentando adivinhar os sentimentos do Alessandro Miranda, se é para falar de prioridades Você também abandonou ele Ao se dedicar à família, à casa, à fazenda Miranda, até esse menino É, mas ele é o filho da Florencia Eu sei, eu sei disso Mas cedo ou tarde O pai dele vai ter que levá-lo e cuidar dele Ele é o pai, Miranda Por favor, o único responsável E a Liliana é a mãe da Sofia E a única que tem que cuidar da menina Ah, eu sei Mas assim como eu sempre estarei ao lado do Henrique O Alessandro vai querer estar ao lado da Sofia Eu não estou disposta a dividir ele com uma menina que não é minha filha Você insiste nisso? Já está afirmando que eles continuarão se vendo E isso não é verdade, Miranda O Alessandro e você podem ir para longe e pronto Mesmo assim, o carinho entre a Sofia e o Alessandro vai continuar O tempo e a distância, sei lá Eles fazem com que os sentimentos mudem Talvez entre outras pessoas, mas... Entre eles, não Eu sei que eu sou teimosa e obsessiva Você e você mesma viu eles competindo E o que vai fazer? Deixar que sejam felizes Meu Deus Você também vai ser feliz? Eu vou tentar Miranda, não se engane O Alessandro é o amor da sua vida Meu Deus A única coisa que vai fazer É se tornar uma mulher infeliz Seja lá o que for, mas nunca feliz Então eu vou juntar forças Para evitar isso Eu vou me dedicar à fazenda E à empresa A mesma coisa que fez seu pai e a Fernanda Os dois se refugiaram no trabalho Renunciaram ao amor À felicidade E quando foram ver, já era muito tarde Eu espero que não aconteça o mesmo com você Aonde você pensa que vai, idiota? Você achou que eu ia te dar um divórcio e ia se livrar tão fácil de mim? Burra, é muito idiota, imbecil Não Não, César Não bate nele, César Se você quiser, eu posso ir com você Não bata nele, não bata nele, César Você não serve pra nada, César Não, não faça isso E esse ladrãozinho? Eu não vou deixar o moço inteiro Mas antes Antes, você vai ligar pro banco e vai me devolver todo o meu dinheiro Ladrão, asquerosa Entendeu? Todo o meu dinheiro Alessandro, César, está aqui Vocês Não vão sair vivos daqui Isso é o que eu quero ver Todos os documentos da universidade, prontos Roupas, prontos Despertador, pronto Camisa, pronto Calças, prontas Tudo Está muito contente, não é? Claro, mamãe, para Imagina tudo o que eu vou conhecer O que eu vou aprender É, pois é Eu imagino que um montão Vai sentir nossa falta? Mas é claro que sim, mamãe Mas eu te prometo que eu vou lembrar de vocês todos os dias Ah, é melhor mesmo Quero ver, hein? Quero ver Eu já vendi todos os móveis do apartamento Me deram um bom dinheiro por eles Isso é o trabalho, filha Eu já falei com eles e vão me apoiar Vão me dar uma bolsa para estudar lá Então tudo o que a gente vender aqui, Raul, vai ajudar a gente Bom, eu vou comprar o que está faltando para as sobremesas de amanhã Se cuidem Se cuide Você também O que me preocupa é a mamãe Amparo ficar doente depois que a gente for embora Eu não acho Ela é uma mulher muito forte, eu te garanto Além disso, ela não está sozinha, Raul Ela tem o Francisco e o Romão Isso vai passar logo, você vai ver Eu juro que você vai me pagar caro por tudo isso Não me ameace, César Eu já tenho todas as provas para te afundar, seu infeliz E a única diferença para o Gonçalo É que todos já tem cópias das suas fraudes e das suas contas paralelas Seu ladrão miserável Você não pode provar nada Absolutamente nada Isso é o que você acha Mas é aí que se engana Agora sai daqui Quando andar na rua Não deixe de olhar para trás Porque qualquer dia desses eu estaria atrás de vocês E diz para esse idiota Que pelo bem dele me devolva todo o dinheiro Ele tem 24 horas para devolver Alessandro, meu amor, acorda, por favor Acorda, Alessandro Ele está bem Só continua a desmaiar Você está bem, Maria? Alessandro, eu tenho Eu tenho tanta vergonha de você Então você vai me dizer Tudo o que você sabe Eu quero que me diga Tudo o que aconteceu com a Lisânia Pode deixar, eu vou contar Tudo o que você quiser, Alessandro Mas primeiro Primeiro, deixa eu ajudar você E ajudar o Luiz Alberto também Eu estou bem Cuide do Luiz Alberto Está bem Está bem, Alessandro Sim, Miranda O que houve? Alessandro, me desculpe interromper Mas fale para a Sophie e para a Liliana Que você ainda tem outras coisas a fazer Pelo menos enquanto estiver comigo Eu estou em casa Te esperando com a minha mãe O que houve? Olha, vão indo na frente para a fazenda Eu pego o último voo E alcanço vocês aí Por que não disse isso antes? Para que a gente não esperasse? Meu amor, não Não, meu amor Miranda Eu acabei de brigar feio com o César Eu estou com o Luiz Alberto e com a Núria Vão indo para a fazenda E lá eu conto tudo Mas você está bem? Sim, sim Já passou Estou bem Tá, mas eu vou te esperar Eu não vou ficar tranquila Se você não for comigo Me diz onde é que você está Que eu já vou bem Está bem É, anota aí o endereço do hotel Meu amor Esses são os euros que podemos comprar Ah, e tão pouquinho Eu sei É que a vida lá é muito cara Nossa, Raul Vamos ter que procurar logo um trabalho por lá De meio expediente Não, não, não Não, não Espera Que idiota Eu não considerei a bolsa Ai Olha Assim a gente não fica muito apertado Nossa, me assustou, hein Oi Tudo bem? A mamãe é para estar? Não Ela vai demorar bastante Ela foi tratar de umas encomendas E depois ia comprar o que faltava Bom Você pode me deixar um pouquinho com a Carol? Eu preciso falar com ela Eu não tenho nada para falar com você Mas eu tenho Bom, eu já vou Não, Raul Tchau O que você quer? A partir desse momento eu exijo Que pare de se meter no que não é da sua conta Se você está falando do Juan Se deu mal, Renata Eu me meto sim Quando eu quiser E quando me der vontade Por que você não admite logo que ele me ama? Carol, fala Ele sempre estará comigo no pensamento E do que adianta isso? Se você foi uma qualquer Uma qualquer Que se envolveu com aquele louro marginal Em troca de uns trapos E uma viagem a Nova York Eu já aguentei muitas Eu sempre quis te bater, Renata Não se atreva a me bater, estúpido Nem você, idiota Porque eu sempre vou revidar E agradeça por eu não fazer pior, Renata Muito bem Pela primeira vez Vamos colocar as cartas na mesa Nesta caixa estão todos os documentos Com as aplicações reais Que eram feitas por dia Cesar sempre especulava E fazia investimentos não autorizados Com o capital dos clientes Investimentos de alto risco Quer dizer que você também era cúmplice E você também, Núria Como é possível que tenham feito isso com meu pai Se ele deu trabalho para vocês dois Quando mais precisavam Por favor, não fala mais nada, Miranda Esta culpa vai me acompanhar o resto da minha vida Bom, agora, por favor Me contem o que foi que aconteceu com a Lisânia Vou dizer exatamente o que o Cesar me contou Por favor A primeira coisa que eu posso dizer é que a Lisânia Gostava que o Cesar batesse nela O quê? Mas isso... Isso não pode ser Se Lisânia sempre se incomodava com a violência Por que ela não me disse nada? Alessandro, nem sempre é fácil dizer as coisas Continue Estavam com a Lisânia Ele e Berta estavam ameaçando ela O Cesar ia bater nela até matar se fosse necessário Para saber por que você tinha ido à Europa Se tivessem me dito isso antes Com certeza Cesar jamais teria saído vivo daqui Por isso mesmo Eu dou graças a Deus que você não ficou sabendo de nada, Alessandro Fica calmo, Alessandro E o que mais ele falou? Foi tão grande o terror que Berta e Cesar causaram nela Que Lisânia não aguentou mais e caiu morta E para esses infelizes Foi mais fácil atirá-la na rua Olha Eu não posso ir para a fazenda, Miranda Se Berta passar na minha frente Eu não vou poder me conter Quando eu encontrar essa mulher Eu vou matá-la Eu não posso ir para a fazenda Eu não posso ir para a fazenda